Lucas Nobira Congratulations Bom, foi um jogo da hora, fiquei no segundo nível, tenho o primeiro nível, eu fiquei no segundo nível, mas deu pra ver bem legal, fiquei bem no centro da quadra, então deu pra assistir, o Lucas entrou jogar também no finalzinho, aí isso foi bem legal, poder vir pela primeira vez ver o Raptor jogar e ainda poder ver o brasileiro, o Lucas Nogueira, jogando. E o Raptors ganhou, 116 a 91, espero voltar mais vezes aqui pra ver o jogo da NBA, foi incrível, sensacional, não tenho o que dizer, se você estiver aqui em Toronto, tiver a oportunidade de ver o jogo do Raptors, aproveita que vale a pena. É indescritível, né? É um show, você não paga só pelo jogo, você paga pelo show, né? Tem vários entretenimentos, eles colocam aquelas câmeras que ficam filmando as pessoas casais, né? Se beijando, e além dos mascotes que colocaram um ringue lá de ar, pros mascotes ficarem lutando entre eles. Foi bem legal, é um jogo, é um espetáculo, não é só um jogo de basquete, é um espetáculo. É isso aí, então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, foi só um vídeo curso, só pra mostrar aí como que é um jogo da NBA, e até o próximo vídeo aí. Se não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Beleza? Eu sou o Zarelo Neto, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!